...viagem no tempo, centenas de milhões de anos atrás. Os repórteres do Fantástico estão na região do Brasil, considerada o berço de todos os dinossauros que já habitaram a Terra. Vamos então conversar com Zeca Camargo e Patrícia Poeta. Boa noite, amigos. Patrícia, o que foi encontrado? Em primeiro lugar, boa noite, Márcio, boa noite, Cristiane. Olha, os repórteres Sônia Abril de Paulo Zero acompanharam a retirada de um fóssil bem preservado de um animal ainda mais antigo que os dinossauros, conhecido como tecodonte. Era o topo da cadeia alimentar, a criatura mais temida a pisar na superfície do planeta, 180 milhões de anos antes do tiranossauro Rex. E você vai conhecer ainda as várias espécies de dinossauros que habitaram o Brasil. Exclusivo, a promoção.